Eita que eu vejo essa parentela se reunindo contra a tua vida Eita que eu vejo esse povo aí que te cerca se reunindo contra a tua vida Eita que eu vejo vizinhos também Eita que eu vejo muita gente invejosa não só de dentro da tua família, da tua casa Mas também outras pessoas de outros lugares que te conhecem e que te cercam E Deus tá dizendo pra você que tá arrancando as capas hoje Vão vir algumas pessoas na tua mente E Deus tá dizendo que é tudo serpente Que ele vai fazer uma limpeza que tu não vai levar pra 2023 essa raça, essa corja não Jeová tá dizendo eu tô limpando a tua vida Não se preocupe se alguém sumir da tua vida Se alguém desistir de andar contigo É Deus dizendo tô eu limpando, removendo aí do teu cenário, viu? Eu vejo a palavra falsidade E Deus manda eu dizer eu tô limpando, tô limpando, tô limpando da tua vida Porque eu vejo todas as coisas Eu sei de todas as coisas Papai tá dizendo eu tô limpando os falsos de pé de ti Tanto parentela quanto os outros que te rodeiam e que com sorrisinho dizem que te amam Mas é pura falsidade Pegue essa palavra no nome de Jesus Queda dos invejosos É assim que eu vejo escrito aqui pra sua vida Deus abençoe